Eliseu Silva TV vem crescendo a cada dia no seu canal e isso é muito bom, a gente aqui fica feliz pelo crescimento do Eliseu Mas bem, ele chegou aí num patamar que bateu um milhão de inscritos e dessa forma ele ia fazer a comemoração, a festa, por ter chegado a um milhão de inscritos Mas quando ia fazer isso o Vaniel adoeceu e acabou não fazendo, mas e aí, quando será que o Eliseu vai fazer essa festa de agradecimento de um milhão de inscritos Parabéns para o Eliseu por ter chegado aí até essa meta de um milhão de inscritos, mas quando será, espero E a gente acredita também que o Eliseu vai convidar todos que fazem parte ali do canal dele para comemorar essa vitória aí de um milhão de inscritos Pois tanto o Eliseu quanto também todos que fazem parte do canal estão de parabéns aí por ter chegado até um milhão de inscritos Mas até agora ele não se pronunciou quando e hora vai ser Agradecimento aí de um milhão de inscritos no seu canal